Essa pode dançar agarradinho, beijo Mário Fernandes Coração não superou, como não lembrar do beijo bom Que me conquistou, tentar esquecer o amor É jogar água pra cima, pra apagar o sol A gente foi se envolvendo, e o que era pra ser só pegação Foi virando sentimento, você mudou minha previsão do tempo Eu vou sentir bem cheio, olhei numa chuva de amor Depois de te encher, me manguei numa chuva de amor Coração não superou, como não lembrar do beijo bom Que me conquistou, tentar esquecer o amor É jogar água pra cima, pra apagar o sol A gente foi se envolvendo, e o que era pra ser só pegação Foi virando sentimento, você mudou minha previsão Subiu, vai Subiu, vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh É bonito, beijinho, olhei numa chuva de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh É coincidindo, beijinho, olhei numa chuva de amor Valeu, Brasil! Valeu, Paty!